Bota a viola do Bate Xota aí, bota aí Gente, gente, ó Em Salvador Nas festas de Paredão Essa música É uma das músicas que as novinhas mais gostam de dançar com sua amiga Essa música É o Bate Xota É o Bate, meu povo de Pernambués Pega a visão como é, ó Você e sua amiga As duas de costas Você e sua amiga As duas de costas Você e sua amiga As duas de costas Você e sua amiga Cês tão lançando a brincadeira do Bate Xota Vocês que tão agora, agora Então, Bate Xota com Xota Galera do Rico, o canal dos Paredes Bate Xota com Xota Bota, 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 bota Bate Xota com Xota Bate chota com chota, bate chota com chota, chota, chota Bate chota, bate chota com chota, bate, bate Só viola, só viola, só viola, tá? Só viola Bate chota Escolha aquela sua amiga Escolha aquela sua amiga verdadeira, tá? Aquela sua amiga que não fala mal de você pelas costas Aquela sua amiga que não quer pegar o seu marido, tá? Você e sua amiga, as duas de... Você e sua amiga, as duas de costas Você e sua amiga Você e sua amiga, as duas de... Como? Cês tão lançando a brincadeira do bate chota Vocês que tão agora, agora Bate chota com chota, bate, bate Bate chota Bate chota com chota, essa música é sucesso Bota, 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 bota Bate chota com chota Bate chota com chota, bate, bate Bate chota Bate chota com chota, bate chota Bate chota com chota Bate chota Bate chota com chota Bota, 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 bota Bate, chata, chata, bate, bota Quem é a refeira? Eu vou te falar uma coisa que toda refeira fala Toda quarta-feira e sábado que é dia de federal, ela fica afobada Ela pega logo o seu grupinho, a sorte pode tá aqui comigo, vou tá esperando você Aí eu fiz uma música aqui assim, ó Toda quarta e sábado ela não esquece E vem com esse papu que eu tô ligado que é chiclete Que é ela quem premia, quem não paga não leva O foda sempre ia acabar caindo na conversa Se eu peço dezena diz que tá manjado, só que é no grupo de quatro Agora eu vou falar pra tu, vende quatro no Peru, vem, vem Mas não é putaria não, pô É sete e sete, deu sete e sete no Peru, foi? Aí, ó Então, é vende quatro no Peru Não é vende quatro no pau essas coisas, pera oibida que eu não canto Toda quarta e sábado ela não esquece E vem com esse papu que eu tô ligado que é chiclete Que é ela quem premia, quem não paga não leva O foda sempre ia acabar caindo na conversa Se eu peço dezena diz que tá manjado, só que é no grupo de quatro Agora eu vou falar pra tu, vende quatro no Peru, vem, vem Vende quatro no Peru, vem, 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 vem Vende quatro no Peru, vem, vem, vem Vende quatro no Peru, agora empim na bunda Aqui, agora o mago vai falar pra tu Você me vende o grupinho de quatro No Peru Vende quatro no Peru, vem, vem, vem Vende quatro, vem, vem Vende quatro no Peru Vem de pato no Peru Se eu peço dezenas que tá manjado Só que é no grupo de quatro Assino porque ela é gostosa Vem de pato na cobra De pato na cobra Se me derrubar Vai tomar uma bolacha De pato na cobra De pato na cobra Empina a bunda Gostou sim, vai não vira Vem de pato na cobra Vem, vem, vem De pato na cobra, vem Empina a bunda Vem de pato na cobra, vem Agora que eu vou descobrir se cantei Acho que é mulher gostosa Eu vou cantar essa música na um Bem lentinha Eu quero ver se vocês vão no chão Igual a gente vai aqui Se eu peço dezenas que tá manjado Só que é no grupo de quatro Agora eu vou falar pra tu Vem de pato no Peru Vem de pato Vem de pato no Peru Vem de pato no Peru Vem, vem, vem Vem de pato no Peru Vem de pato no Peru Vem, vem Aqui, no grupo de quatro agora eu vou falar pra tu Vem de quatro no peru Vai vida! Vai! Vem, vem Vem de quatro no peru Vem, vem Vem de quatro no peru Vem, vem Agora ip na bunda Aqui agora o mago vai falar pra tu E vemzy O grupinho Vem , vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 de quadro do Peru Vem, vem, vem Faz muito barulho pra essa gostosinha aí, velho Fica de quadro, faz a posição Vai pra trás e vai pra frente As piranhas aqui do baile Tão sentando sorridente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Vai Pente, pente, pente Pau na buceta das mina carente Pente, pente, pente Pau na buceta das mina carente Pente, pente, pente Pau na buceta das mina carente Pente, pente Vai, 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 vai Pente, pente, pente Pau na buceta das mina carente Pente, 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 pente Pente, pente, pente Pente, pente, pente Só viola, só viola, só viola, só viola Ela gostou de Charles, que é um cara inteligente Gostou do Doug, que é um cara inteligente Gostou do Naná, que é um cara inteligente Ela gostou do Igo, que é um cara inteligente Bota o pente, troca o pente Bota o pente, tira o pente Salve ela, salve ela, salve ela, ó Ela gostou do maloca que é um cara inteligente Gostou de mim que eu sou um cara atraente Gostou de Doug, gostou de meu nego, gostou, gostou Bota o pente, troca o pente Bota, 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 bota Bota o pente, troca o pente Vou lançar agora Trabalhar de GP é sua coisa preferida Trampar de GP é sua coisa preferida Senta pouco, ganha muito, ainda indica uma amiga Senta pouco, ganha muito ainda Senta pouco, ganha muito, ainda indica uma amiga Desce rapariga, desce, desce rapariga Desce rapariga, desce, desce rapariga Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é. Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é. Ela bota na boca, bota na cara, ela bota onde quiser, ela bota na boca. Vou ensinar. Faz. Gostei. Tá gravando, Mongolode? Versátil. Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é. Ela faz batom de maquiagem, vou te dizer como é que é. Ela bota na boca, bota na cara, ela bota onde quiser, ela passa na boca, passa na cara, ela passa onde quiser. Ela bota na boca, na cara, na cara, na cara, na cara, na boca, na boca. Ela bota na boca, na cara, na cara, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca. Ela bota na boca, na cara, na boca, na cara, na boca, na boca. Ela bota na boca, na boca, na cara Ela bota na boca, na boca Só viola Naná foi buscar do AGP Naná foi buscar do AGP Uma para mim, a outra para você Uma para mim, a outra para você Só que uma delas se chamava Iasmim Então vem sentar pra mim, então Vem sentar, vai Então vem sentar pra mim Então vem sentar pra mim Senta, senta, senta pra mim Senta, 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 sentiasmi Vai, vem sentar pra mim Então vem sentar pra mim Senta, senta, sentiasmi Vem senta Ela faz batom de maquiagem Vou te dizer como é que é Ela faz batom de maquiagem Vou te dizer como é Ela passa na boca, na cara Ela passa onde quiser Ela passa na boca Sabe onde ela passa? Ela passa na boca, na boca, na boca, na boca Na cara, na cara Ela passa na boca, na boca, na cara Na boca, na cara, na boca, na cara Ela passa na boca, ela bota Ela bota na boca, na boca, na cara Na boca, na cara, na cara, na boca, na cara, na cara Ela passa na boca, na boca, na cara Ela passa na boca, na boca, na boca Não viram o PicPay, não viram a passagem Mas ele diz que é 7 de verdade Não viram o PicPay, não viram a hospedagem Mas ele diz que é 7 de verdade Pega e foi emprestada e nunca mais devolve Ele é lote, ele é lote, lote, lote Ele é lote, 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 lote Lote é aquele cara caloteiro Você sabe disso, né? Lote é aquele cara que pega seu trampo E não devolve o dinheiro Aquele cara que você paga ele pra ele fazer um trampo pra você Ele fica com seu iPhone, seu dinheiro, fica com tudo E some Não viram o PicPay, não viram a passagem Mas ele diz que é 7 de verdade Não viram o PicPay, não viram a passagem Mas ele diz que é 7 de verdade Pega com sua emprestada e nunca mais devolve Ele é lote, ele é lote, 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 ele é lote Senta na bola de pelo Senta, 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 senta na bola com o pelo Senta na bola com o pelo Aguenta firme na madeira Firme na madeira Sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira Firme Aguenta firme Firme, 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 firme Firme na madeira, firme na madeira Sua mãe não te fez covarde Fez um homem, aguenta firme na madeira Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira Olha o swing, olha o swing, olha o swing Senta na bola com pelo, senta na bola com pelo Senta na bola com pelo, senta na bola com pelo Senta, 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 senta na bola com pelo Agora aguenta firme, vai vira, vai vira, vai Aguenta firme, 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 firme na madeira Firme na madeira, firme na madeira Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Vai no chão, no chão, vai, 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 vai Aguenta firme, 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 firme Aguenta firme na madeira, firme na madeira Se tu gosta da minha botada Do tapar que eu dou na sua bunda Ela pede que o meio tá com força Que eu pegue com jeito Se tu gosta da minha botada Do tapar, isso Aí você pega a novinha no ouvido dela Fala pra ela, viado Mete filha da puta, mete, mete Vai, mete filha da puta Mete, mete filha da puta Mete filha da puta Mete, 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 mete Vai, vai, vai Então, mete filha da puta Então, mete filha da puta Então, mete filha da puta Olha o swing, olha o swing Olha o swing Se tu gosta da minha botada Do tapar que eu dou na sua bunda Ela pede que eu pegue com força Com força Se tu gosta da minha botada Agora mete, vai vida Vai, 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 vai Mete, mete filha da puta Mete, mete filha da puta Putaria Esse camarote é muita putaria Esse camarote é muita putaria O camarote da putaria Mete, filha da puta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só o soninho, só o soninho, só o soninho Tu quer na xerequinha, amor, tu quer Eu sei que você quer, vida Na xerequinha, amor Você quer aonde? Na xerequinha, amor Aí você vai cantar, sabe como agora? Você vai cantar assim, ó Soca, soca na minha perpeca Soca na perpeca Soca na perpeca Soca na perpeca Soca na perpeca Tu quer na xerequinha, eu sei tu quer Na xerequinha, amor Você quer aonde? Na xerequinha, amor Você quer aonde, vida? Na xerequinha, amor Soca na minha bebeca, soca, soca na bebequinha, vai Vai raiz da calanga Mongoloide, vai, 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 vai Soca na minha bebeca, soca, soca na minha bebeca Soca na minha bebeca, soca, soca, soca na minha bebeca Soca na minha bebeca, soca, soca, soca na minha bebeca Passinho de bandido que todas piranha gostam, e aí? E quem? É só eu? Cê sabe o que é meiota, né? Cê não tá achando que é moto, né? Passinho de bandido que toda novinha gosta E aí? É só eu? É só eu? Arrasta a xereca no bico Xereca no bico Xereca no bico Xereca no bico Arrasta a xereca no bico Xereca no bico Xereca no bico Vai mãe, vai, vai, vai Arrasta a xereca no bico No bico, no bico, no bico Arrasta a xereca no bico Xereca no bico Só a voz, só a voz Passinho de bandido que toda novinha gosta É só eu? Arrasta a xereca no bico Arrasta a xereca na meiota Arrasta a xereca na meiota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta Arrasta a xereca na meiota Só a voz, só a voz, só a voz Ela é cafetona Chama as amiguinha pra veja da lanche Quando ela chega no baile pra onda Senta a chapa dona Senta a chapa dona Senta a chapa dona Senta, senta a chapa dona Senta a chapa dona Senta, 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 senta bora 3 agora Tô viciado na parada que tu quer ir toda hora Tô viciado na parada Tá ligado que o mago é o palco, né? Tá ligado que o Candeias é o palco, né? Tá ligado que a maloca é o palco, né? Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Tá ligado que o Candeias é o palco Tá ligado que o salvador é o palco É o palco Tá ligado que o espaceiro é o palco É o palco Joga pro coroa, porra Vai, joga pro coroa, porra Porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa Joga pro coroa Joga, joga pro coroa Joga pro coroa Joga pro coroa, joga, joga, joga Joga pro coroa, joga, 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 joga Joga pro coroa, joga, 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 jog Caio na divisa, encostou o caminhão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Toma o cuidado, não engravida essa novinha Vou tomar o cuidado, não vou engravidar essa novinha Iroca é sua, sua, xereca é sua, minha Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de ser cuzão Vou encher de leite Então, toma na pepequinha, toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Xerequinha perigosa, xerequinha violenta Xerequinha perigosa, xerequinha Só as mulheres Xerequinha perigosa, xerequinha violenta Xerequinha perigosa, xerequinha Só elas A piroquinha não entra Afis, Afis, só tem bandido no baile Afis, Afis Afis, Afis, só tem bandido no baile Afis, Afis Tá passando no baile o bondido pro Perigoso Tá passando no baile o bondido pro Perigoso Toma, toma Pau Perigoso Toma, toma Pau Perigoso Toma Pau Perigoso Toma Pau Perigoso Cabeleireira, maconheira, trepadeira, rifeira, maconheira, trepadeira, 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 sim, claro Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora, ela é bandida, bandida Bandida Ela é bandida, 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 ela é bandida, 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 ela é bandida, bandida, vai, vida Bandida Bandida Rifeira, cabeleireira, motorista, maconheira, trepadeira, trepadeira, então senta, trepadeira, senta Senta, senta, trepadeira, senta, senta Senta, trepadeira, senta, senta Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Então, senta, trepadeira, você é demais Pra que isso? Vai trepar a noite toda aí, fudeu Senta, trepadeira Senta, trepadeira Eu gosto de sexo Eu quero ir transar Tá vendo aí? Depois fala que a culpa é dos homens, né? Eu gosto de sexo Eu gosto de sexo Eu quero ir transar Vai, vai, vai Eu quero ir transar Eu quero Ai, 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 ai Eu quero ir transar Ai, 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 ai Eu quero me casar Eu quero transar Eu quero mais Alessuig 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 Eu gosto de sexo, tá Eu quero transar Eu gosto de sexo Eu quero transar Eu gosto de sexo, mãe Eu quero transar Eu gosto de sexo, vai, 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 vai Ai, 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 eu quero entrar Ai, 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 eu quero Ai, 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 eu quero entrar Grubi chegou, grubi chegou, grubi chegou Vai, mãe, vai, eu quero me casar Ai, 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 eu quero entrar Ai, 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 eu quero entrar Algema Algema Al Al No mi O Eu vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar, ó, é assim, ó, é assim, ó Você dança demais e a galera viaja na sua algemada Você dança muito, ó, 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 ó Você dança demais e a galera Agora algema tá maluca, vai, 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 vai Vai algema na sua cavala desgraçada Vai algema na sua cavala Vai algema na sua cavala Algema, algema Vai, 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 vai Raíza do cor de pico Vai algema na sua raíza desgraçada Vai algema na sua cavala Vai algema na sua cavala Só o solinho, só o solinho, só o solinho Algema Algema Ensina algema, mãe, vai Ensina Ensina Algema 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 Essa novinha é gostosa e... Algema e chama, chama Algema e chama, chama Algema 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 vida Algema vida Algema vida Algema vida Algema e chama Algema e chama Algema Raiz, algema e chama Raiz, algema e chama Algema Algema Sol, solinho Sol, solinho Quebra pra direita Quebra pra esquerda Quebra pra direita, versátil Delícias da Preta Naná de Construções Douglas Cruz Cal de Simone Filho Meu nego Algema Calma Calma Quebra pra direita Quebra pra esquerda Pra direita Quebra pra esquerda Dançando desse jeito Faz uma coisa que me excita Dançando desse jeito Faz uma coisa que me excita Algema a vida Algema a vida Algema, algema, algema Algema a vida 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 Algema, algema, algema Vai, algema, algema Vai, vida Algema a 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 vida Brincadeira do bota-bota, tá? Putaria, vai lá Só as meninas, ó Você que tá no camarote Você que tá na pipoca Gostosinho, meu vida, é? O mago que vem trazendo A brincadeira do bota-bota Agora empina a bunda Na putaria, putaria Vai, 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 vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai, vida, vai Bota, 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 bota A fábrica de assuntos, produções Vai, 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 vai Putaria, vai, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Gostosinho na sua chota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Só sorinho, só sorinho, tá? Só sorinho, ó Você deixa Hoje é dia de orgia Você deixa É muita putaria Aqui em Canandes Só tem mulher gostosa Agora bota, não bota, não bota, bota, não bota Vai na putaria, vai na putaria, vai, 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 vai Vai, não bota, bota, muito gostosinho, não bota, bota Vai, não bota, bota, vai novinha, vai novinha, não bota, não bota No bota, não bota, 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 bota E pina a bunda, vai, vida, vai, vai, vai Bota 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 Eu ainda don't don't Tô com você pra tudo e não abro mão Me abraçava direto e me chamava de irmão Maldito vagabundo, safado fofoqueiro Só colava comigo porque eu botava dinheiro Papo de falsidade, nós sabe como resolve Só bala de nove Papo de falcatrua, nós sabe como resolve Só bala de nove Só bala de nove Tô com você pra tudo e não abro mão Me abraçava direto e me chamava de irmão Maldito vagabundo, safado fofoqueiro Só colava comigo porque eu botava dinheiro Papo de falcatrua, nós sabe como resolve Só bala de nove Só bala de nove Tô com você pra tudo e não abro mão Só bala de nove Ontem tive um sonho com você Ontem tive um sonho com você Sonho aqui, nós tava junto na sua cama, no seu quarto Eu metendo bem gostoso e tô fumando baseado então Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma pra você Gêmeo bem gostoso pro seu nego bem safado Toma, 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 toma De quatro Toma, 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 toma Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Gêmeo bem gostoso pro seu nego Toma, 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 toma Eu não tô sentindo a pulsação Toma nesse rabo Toma, 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 vai, vai Toma nesse rabo Pipi na bunda, mãe Vai, vida Toma, 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 toma Toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Toma nesse rabo Olha o swing, olha o swing, olha o swing Onde tem o tom, o tom, o tom Sonhei que nós tivéssemos juntos na sua cama Pipi na bunda, vai, 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 vai Toma pra você Toma nesse rabo Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, toma O showzinho vai Toma, vai, toma, vai, vai, vai Toma Toma pra você Toma nesse rabo Toma, 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 vai, vai Gente, que gostoso do seu nego bem safado Toma nesse rabo Só quem gostou faz barulho nessa porra Bota a viola da roleta aí Gente, quem tá apostando na roleta tá ganhando dinheiro, véi Se você ainda não conhece, véi Fogo no baseado Chegou a nova roleta Chegou a nova roleta Chegou a nova roleta Aposto na vermelha Ou aposto na preta Na vermelha você ganha A preta te rejeita Na vermelha você ganha Na roda da roleta novinha roda a beita Na roda da roleta novinha roda Na roda da roleta novinha Roda, 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 roda Olha o swing, olha o swing, olha o swing Chegou a nova roda A roda da roleta Chegou a nova roda A roda da roleta Aposto na vermelha então Aposto na preta Na vermelha você ganha Na preta te rejeita Agora roda Vai, 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 vai Na roda Ateliê dos Doces Luana Luísa Lavinha Na roda da roleta novinha roda a beita Roda, 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 roda Na roda da roleta novinha roda Na roda da roleta novinha roda a beita Na roda da roleta Só viola, só viola, só viola, só viola, só viola, vá Ó Na roda da roleta novinha agora eu sou assunto Agora é fácil empinar, joga pro vagabundo No ronco da XRE ela sabe que é o puto No tempo que eu era tioca agora eu colo esfroto Aproveita que hoje a noite é com vagabundo Tu vai beber do meu whisky e hoje tu não tá à toa Joga a xerequinha na piroca do coroa Joga, pô Joga, joga, jogaia na piroca do coroa Joga pro coroa Joga pro coroa Vai no chão vida, vai vinda vai Vai, vai, joga xerequinha na piroca do coroa Joga xerequinha na piroca do coroa Joga xerequinha, só viola, só viola Aqui na rota das novinhas, hoje eu sou assunto Agora é fácil empinar, joga pro vagabundo No robo da XRE Aproveita que hoje a noite é com vagabundo Tu vai beber do meu whisky, hoje tu não tá doa Joga xerequinha na piroca do coroa Putaria Joga xerequinha na piroca do coroa Joga xerequinha na piroca do coroa Vai no chão, vai no chão, vida Vai, vida, vai no chão, vai, vai, vai Versátil, gosta muito Vai, 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 vai Joga xerequinha na piroca do coroa Joga xerequinha na piroca do coroa Ela tá gostando, ela tá de boa Ela tá gostando, ela tá de boa Toma metidinha do coroa, vida Ela tá gostando Empina, isso, vai Toma metidinha, metidinha do coroa Vai, 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 vai Toma metidinha, raíza Toma metidinha, metidinha do coroa Toma metidinha, metidinha do coroa Toma metidinha, metidinha, metidinha Toma, toma Toma, toma, toma Vai, 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 vai Toma metidinha, metidinha do coroa Essa equipe é barril Essa equipe não é otário Essa equipe é barril Sabe de quem que eu tô falando? O bonde do estereonatário É o bonde não Vai, vai, vai É o bonde do cartão clonado Cartão clonado é o bonde do cartão clonado Cartão clonado é o bonde do cartão clonado Coça o cartão, coça o cartão Coça o cartão, coça o cartão Coça o cartão, 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 cartão Cartão clonado é o bonde do cartão clonado Só sonhou, só sonhou, só sonhou, só sonhou Essa novinha tá maluca Com ela ninguém se mexe Não quer empresário, ela só quer Empresário, ela não quer Cantor, ela não quer Cantor, ela só quer ladrão Só quer ladrão Só quer ladrão Só quer ladrão Ladrão, ladrão A artista, ela não quer Empresário, ela não quer Jogador, ela não quer Ela não quer Ela só quer ladrão Agora senta Dos torcinhos Descenta pro chefe, pro chefe Descenta pro chefe, pro chefe, pro chefe Vai no chão, no chão, no chão, porra No chão, porra Descenta Senta pro chefe, pro chefe Vai no chão, vai no chão, porra Descenta pro chefe, pro chefe Descenta pro... Respeto na garra, porra Descenta pro chefe Vou mandar um papo reto Esses caras tem dinheiro Vou mandar um papo reto Sabe de que que eu tô falando? Eu tô falando é dos zifeiros Ué, os zifeiros Ué, os zifeiros Ué, os zifeiros Agora senta Vai, 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 vai Então, senta pro zifeiro Que o zifeiro tem dinheiro Senta, esqueleto Então, senta pro zifeiro Que o zifeiro tem dinheiro Agora senta, agora senta Vai, 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 vai Então, senta pro zifeiro Que o zifeiro tem dinheiro Senta, senta, senta Ué, os zifeiros Tchau, tchau